E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, a gente vai ensinar vocês a ligar uma saída de áudio digital num aparelho que tem a entrada de áudio analógica. A gente vai mostrar para vocês aí como é que são as conexões e como é que é feito essa ligação. E para fazer esse vídeo, nesse exemplo, a gente vai usar a nossa TV, é uma TV 32 polegadas da LG, que está aberta aqui na internet, no nosso canal. Vou mostrar o modelo dela para vocês aí quando virar ela na parte traseira. E vamos ligar ela aqui, está escuro porque meu móvel é escuro, mas não dá para ver. Na nossa caixinha de som da Blitzwolf. Não me lembro o modelo agora de cabeça, vai estar aparecendo aí na legenda para vocês. E a gente já tem um vídeo review dessa caixinha aqui, pessoal, que eu vou falar para vocês, eu gosto muito, tenho ciúme danado dessa caixinha aqui. Então tem um vídeo aí no canal, vou deixar o card aparecendo aqui para você clicar e assistir o vídeo completo dessa caixinha. Então a gente vai usar essa caixinha aqui como um sistema de som soundbar para a nossa TV LG, para a gente assistir filmes, para quem gosta de assistir jogo de futebol e eu gosto também de jogar um videogame. A gente vai ligar um videogame nessa televisão depois e vai usar tudo aí saindo na nossa caixinha de som. Então agora eu vou tirar tudo daqui do móvel, vou colocar num lugar mais claro e vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa ligação. Aqui está, pessoal, a TV é a nossa caixinha de som. A TV, para quem quiser ver se tiver uma igual, o modelo da TV, LG 32LB5600. E aqui o painel traseiro dela. Essa TV só tem saída de áudio digital, que é essa saída aqui, óptica digital. Olha como é que é a conexão dela. Está vendo? Então a gente vai ligar ela nessa entrada aqui da caixinha do meio. Está vendo aqui? Essa entrada, ela usa um plugue do tipo P2, que é aquele plugue pequenininho de som. No caso, esse plugue aqui. Está vendo? Que ele entra aqui nessa caixinha aqui. E aqui a gente precisa de um cabo óptico digital. Que é um cabo como esse outro aqui, ó. Com essa ponta aqui que vai entrar ali. Ele vem até com uma proteçãozinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Um cabo óptico digital. Está ruim de dar o foco aqui, porque é pequenininho. Então ele entra aqui, ó. Aqui ele tem uma portinha aqui. A gente coloca. Ele vai fazer a ligação na TV. Só que esse tipo de cabo não encaixa aqui na caixinha. Então a gente precisa de mais um equipamento para fazer essa ligação. Então eu vou botar a câmera no tripé e mostrar para vocês. Vamos fazer as conexões agora. Para vocês poderem ver como a gente vai ligar a saída de áudio digital na entrada analógica da nossa caixinha. Tá, pessoal? Então aqui está o cabo que eu mostrei. O cabo óptico. A gente vai ligar uma das pontas dele na TV. Ele tem posição para encaixar. Vocês retirem a proteção de borracha que vem no cabo quando você compra novo. Está ligado lá na TV já. E para a caixinha de som a gente tem esse cabo aqui, ó. P2 com RCA. Então a gente vai ligar a ponta P2 na entrada aqui, ó. Correspondente na caixinha. Na entrada auxiliar. Então a gente pega e coloca aqui, ó. Na entrada auxiliar da caixinha. Está vendo? Simples assim. E agora aqui, ó. A gente tem um RCA e um digital que não se encaixam. Então a gente vai usar agora, ó. Esse carinha aqui, ó. Que ele é um conversor. Está vendo? Digital to Analog Audio Converter. Um conversor de áudio digital para áudio analógico. E aqui, ó. Ele tem as entradas dele. Essa entrada para a gente ligar o cabo óptico. Que é o que a gente vai usar. E uma entrada para cabo coaxial. Que também tem aparelho que a saída digital tem uma conexão desse tipo aqui. Coaxial. E o LED de funcionamento. Do lado de cá, ó. Ele tem as saídas. Está vendo? A saída de áudio digital. O lado esquerdo e direito. E a entrada da fonte de alimentação. Então a gente vai pegar aquele RCA da caixinha, ó. Vai ligar aqui. Certo? E a gente pega o cabo digital, né? Que é o cabo óptico. E coloca aqui, ó. Do lado de cá. Desse jeito. Está vendo? Cabo óptico vindo da TV. Entra aqui. Cabo RCA. Saindo do aparelho. Vai para a fonte. Bem simplesinho. E aqui a gente tem uma fonte, ó. Para ligar na tomada. A gente liga a entrada da fonte aqui. E está feito. Ligou na tomada. Está funcionando. Então é desse jeito que a gente liga aí. Uma saída de áudio digital. Numa entrada analógica. Você precisa de um adaptador. De um conversor. Tá, pessoal? Então agora eu vou botar tudo lá. No lugar de volta. Vou ligar. Mas eu vou fazer um outro vídeo. E vou postar no Instagram. Não vou botar aqui para o vídeo não ficar longo demais, tá? Vou deixar o link do nosso Instagram. Aqui embaixo na descrição. Segue lá para ver esse sistema funcionando. A gente vai parando por aqui. Eu peço para você que se gostou. Clique aqui do lado. Que eu vou deixar duas dicas de vídeo aí. Para você assistir aqui do canal. Um vídeo de tecnologia. E alguma outra coisa do seu interesse. Peço a você que dê um like. Coloque no seu Facebook. Nas suas redes sociais. Divulgue esse vídeo para os seus amigos. E aguardem a gente aí. Nos próximos vídeos do canal. Faça você mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.